Vai lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha o canal do R10, o Pinta, moleque Só lançamento Vai no meu ponto Vai no meu ponto Mamãe não quero boate, mamãe não quero boate Mamãe quero ir pra gaiola, é baile de favela Que essa piranha gosta, vai, vai Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder Hoje eu vou fazer amor, hoje eu vou te dar Hoje eu vou fazer amor, hoje eu vou te dar Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola É baile de favela, que essa piranha gosta, vai Vai, vai, vai Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota É baile da gaiola, que essa piranha gosta Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota Desce com a mesa e com a muna, xereca 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 Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota Peste com a peste com a muna, xeréca com a muna Poxa vai sentando vai sentando vai sentando vai sentando Vaso usando meu pau, to do a periculosidade Deixou sexo mais gostoso Deixe vagab validate Vai curtendo seu momento quando a foda é boa Nós costumamos gozar dentro Tá merendo complexo Tempo completo, tempo que sentar Vai no meu pulo Tempo completo, tempo que sentar Vai no meu pulo Mamãe não quero boate, mamãe não quero boate Mamãe quero ir pra gaiola, é baile de favela Que essa piranha gosta, vai, vai Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder Hoje eu vou fazer amor, hoje eu vou te dar Hoje eu vou fazer amor, hoje eu vou te dar Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola É baile de favela, que essa piranha gosta, vai, 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 vai Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota É baile da gaiola, que essa piranha gosta Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xereca, com a mão na xereca, com a mão na xereca Desce com a mão na xoxota, desce com a mão na xoxota Pece com a pece, com a Mona, xereca, com a Mona, xereca, com a Mona, xereca, com a Mona, xereca, com a Mona, xereca O povo vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai Lampuzando meu pau, tudo a periculosidade Deixa o sexo mais gostoso, vez que vai dar isso Vai curtir do seu momento Quando a folga é boa, não é costuma gozar dentro Oh, mãe, o R10 o Pinto lançou mais uma exclusiva no canal Analisa